Por isso é que eu acho que tu tens os influencers, que é tu as vendes publicidade de forma muito subliminar. O que é que funciona muito bem? Por exemplo, estás, e eu reparo muito nisso porque tenho alguma curiosidade, estás a ver um filme, tu estás a ver um filme, estás na história, os carros, as marcas aparecem, as bebidas, os cremes, mas isso é product placement e existe há anos, só que tu não notas, mas fica lá no teu inconsciente. Porquê? Porque essa publicidade está a trabalhar a nível do teu subconsciente, não é? Porque tu vês e vais associar àquilo. E depois, os influencers, é por isso que se calhar tiveram este sucesso todo, não é? Porque eu compro um lifestyle, eu já não compro uma marca, não é? Eu compro o lifestyle que essa marca me oferece. Então, se eu tenho uma miúda, muita gira, que anda a passear o ano inteiro, que usa o biquíni X ou Y, tem o bronze Z, eu tendencialmente vou querer viver essa vida. Que isso sempre houve, não é? Nós sempre achamos piada às estrelas de cinema, aos atores, aquele mundo que nós não acedemos. E suas continuam a haver. Agora, se calhar, continuam a haver com os tais influencers e são mais. E qualquer pessoa tem potencial para isso, não é? Depois tem a ver com as marcas, que também não percebem, porque as marcas foram apanhadas, desprevenidas. Portanto, esta pessoa tem 200 mil. Depois vais ver metade daquilo, são fakes, não é? Mas quando tem 200 mil, depois aquilo não tem retorno nenhum. Mas, por exemplo, isso depois tem a ver com os próprios influencers, não é? E depois também tem a ver com as próprias marcas, que é, há gente a trabalhar muito bem. Há pessoas que só vendem marcas que efetivamente consomem, há pessoas que não fazem um branding totalmente despropositado e dizer, pá, hoje é a BSL, vamos todos fazer a BSL ou é qualquer outra marca. Portanto, e aí são essas, esses influencers, no fundo, conseguem depois corresponder às expectativas dos leitores e continuam a aumentar. Porque também não cai naquela coisa de, ai, hoje estou ao creme Y, amanhã estou ao creme concorrente, vou para o ginásio todos os dias e depois estou a comer coisas que aquilo não bate. Agora, isso tem a ver com a consistência também e com a credibilidade de cada uma das pessoas. A questão é, em termos de disrupção, tu tens que aplicar também aquilo que tu sabes, não é? E o que é que as marcas sabiam? As marcas sabiam que esta coisa do lifestyle vende, portanto, foram aplicar e só o Miguel conheciam. Por outro lado, bem pago, eu não sei, não é? Mas, eu na altura vi dois ou três grandes números cá em Portugal, por um post, se calhar cobram 2 mil euros. Pá, tu pensas, 2 mil euros? É, para fazer um post. Portanto, e depois isto tu pões na balança. Imagina, se tu fizeres 5 post por mês, aquilo um post, não vais propriamente estar, é tirar uma fotografia. E se tu pensares, faças 5, se cada um pagar 2 mil, não é? Tu depois também pões na balança. O que é que tu queres, não é? E isso aí já depende muito da consciência de cada um. Agora, a questão é, sim, eu pago, mas quantas pessoas é que vão comprar? E essas métricas, sabes, podem não existir ou quando existem, não estão depois adequadas. Agora, que as pessoas compram e que as marcas continuam a investir, isso depois é...